Você é verde, veio como um dia, leve como um vento, uma gato fria, um olhar brilhante, Perdi um coração quente, feito um vernaval em mim, bateu os dores da minha solidão. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, o cheiro morre, amando alguém. A vida já aprendeu onde ninguém vai amar alguém, é deixar comigo, sentimento, ser capaz de amar, simplesmente. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, o cheiro morre. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, o cheiro morre. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, o cheiro morre. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, o cheiro morre.